Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Hoje eu vim falar pra vocês um pouco sobre a minha adaptação nos Estados Unidos, contar algumas coisas que aconteceram meio tensas comigo no começo, muito tensas na verdade. Espero muito, muito, muito que vocês gostem. Antes de tudo, dá um likezinho, tá? Vou aqui esperar você dar o seu like, entendeu? Deixar seu comentário pra me falar o que vocês querem aqui no canal e me seguir no Instagram, porque vocês sabem que amo, né? Posso quase todo dia. E vamos pro vídeo. Então, gente, já tem quase quatro meses, quatro meses que voltei pra casa e nas minhas duas primeiras semanas foram muito difíceis. Muito difíceis. E, consequentemente, por eu não ter tido uma experiência muito boa lá, foi um pouco oposto do que as minhas amigas que voltaram pra cá sentiram. Elas sentiam muita saudade, vontade de voltar, desespero, arrependimento. E, gente... A minha primeira semana toda, eu não dormi. Jéssica, por que você não dormiu? Eu sei que é meio louco eu falar isso, tá? Hoje eu sei que é meio louco eu pensar assim, mas eu tinha medo de fechar meus olhos. Gente, eu tenho 25 anos e eu tava tão desesperada que eu tinha medo de fechar meus olhos e acordar nos Estados Unidos e continuar aquela rotina que eu vivia lá. Então, eu não contei nada pra ninguém. Só depois que eu abri pros meus pais, né? Que o que eu vivi lá foi um troço que... Meu psicológico foi destruído. Pra quem não sabe, aqui no canal tem um quadro que se chama Me Conta aí, Alper. Então, gente, por favor, não se baseia apenas nas minhas experiências, tá? Eu tô trazendo essas outras meninas e meninas, se você quiser também postar seu vídeo, contar sua história, pra poder abrir os olhos de todo mundo, pra poder falar que não é só desse jeito ruim que eu vivi lá, que existe famílias boas, existem crianças boas, existem experiências boas, existem FCCs boas. Então, não se baseia apenas no que eu vivi, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Muita, muita, muita... Eu já recebi muita mensagem de ódio falando que eu não trabalhava, que o que eu vivi lá, que eu contava era mentira, que eu tinha uma vida maravilhosa, que eu nunca passei fome, como eu já passei lá, que eu nunca fui agredida verbalmente, que eu era todos os dias, que eu nunca fui assediada, que já aconteceu. Então, eu tô trazendo pra poder abrir os olhos de vocês que existem os dois lados da moeda, tá? Mas, voltando ao assunto do vídeo, era muito difícil pra mim. Durante o dia, eu tava muito feliz por eu estar em casa, e quando eu ficava sozinha, eu tinha vontade de chorar o tempo inteiro, porque eu não queria ficar sozinha. Porque eu não queria dormir e acordar lá. Depois que a primeira semana passou, que eu realmente vi que aquilo não era um sonho, que eu tinha voltado pra casa, e a caixa foi caindo, foi ficando mais fácil. Hoje, depois de quatro meses de intercâmbio, eu ainda tenho insônia muito forte. Já estou procurando tratamento psicológico, que eu sei que é uma coisa que eu vou ter que aprender a lidar, às vezes até tomar um remédio. A gente não sabe. Mas, em relação à adaptação ao Brasil, gente, pra mim tá tudo igual. A diferença é que eu não estou trabalhando. Muitas pessoas me perguntam, como que é voltar e mandar currículo e tudo mais. Gente, eu não posso falar isso pra vocês, porque eu não mandei nenhum currículo. Eu, com seis meses de intercâmbio, porque eu já tava muito saturada, e eu aguentei mais seis, antes da minha mãe ir me visitar, a gente decidiu que eu ia abrir meu próprio ateliê, que ela ia me ajudar, que eu ia mandando dinheiro, e ela ia comprando as coisas pra mim. Então, eu já fiz meus alguns cursos, eu já tenho meu cantinho, já não é do jeito que eu quero, mas já tá bem arrumado. E o que é mais difícil mesmo, é que como o país está em crise, como sempre teve, maquiagem não é uma coisa... Maquiagem não é uma prioridade, entende? É uma coisa extra. Como qualquer coisa extra, ela deixa de lado se você não tiver dinheiro. Então, eu acho que os primeiros meses, e os primeiros anos serão difíceis, mas eu não tenho o que reclamar, porque eu tenho a minha família pra me ajudar. Como eu moro na casa dos meus pais, não é uma coisa que eu preciso de um emprego imediato. Eu também estou fazendo bicos de fotógrafa, é uma coisa que eu quero fazer curso, quero fazer curso de edição, e se você é daqui de Goiânia, e quiser um ensaio grátis, isso mesmo, ensaio grátis, é só me mandar uma DM no meu Instagram, tá? E a gente vai combinar o dia, o horário que fica melhor pra nós duas, né? Se for um casal, enfim, estou aberta a fotografar o que vocês quiserem. E é isso, gente. No geral, assim, eu estou infinitamente mais feliz. Eu estou infinitamente mais feliz de estar na minha casa, de estar com a minha família, de poder ter sobrevivido, sabe? Porque eu não vivia lá, eu sobrevivia. Então, isso pra mim era muito, muito, muito difícil. Mas, uma coisa que, hoje, com a cabeça bem fria, e... fria mesmo, sabe? Eu posso dizer pra vocês que eu maximizei tudo aquilo que eu vivia lá. Então, uma coisa que era isso, na minha cabeça, transformava isso. Então, isso fez que ficasse mais difícil. não querendo falar ai, o que eu vivi lá era muito fácil. Se a pessoa tivesse a cabeça fria, eu aguentaria. Não, eu vivi muita coisa difícil, humilhação, agressão verbal, coisas que eu não gosto de contar, coisas que, né, que eu contei já em várias lives que eu fiz no meu stories, mas, enfim, que não vale a pena. De ficar relembrando isso. Eu vivi, sim, momentos muito, 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 muito feliz que um desses foi ir pra Disney com a minha mãe, viajar com as minhas amigas pro Chicago, conhecer DC. Tem New York ali, né, de uma hora de distância da minha casa, e os sinais de semana de ir lá. Conheci pessoas incríveis. E, gente, me julguem, eu não me importo com isso. Hoje, se tivesse sido um pouquinho mais fácil, se eu tivesse com a cabeça um pouquinho mais no lugar, e se eu tivesse tido a oportunidade de estudar, porque, pra quem não sabe, eu não fiz nenhum curso lá, porque quando eu comecei a fazer um curso, eu fui expulsa da primeira casa, e na segunda casa sempre tinha um problema. Ai, mas eu vou precisar de você na terça pra trabalhar, mas eu vou precisar de você na quarta, vou precisar de você no sábado de manhã, vou precisar de você no domingo, então sempre eu tinha um problema que eu não conseguia estudar, depois foi o carro, enfim, coisas que eu já tava tão saturada que eu tentava deixar pra lá. Se eu tivesse feito meus sete créditos, ou são seis, não me lembro agora, eu teria estendido por pelo menos seis meses em outra casa, tentado ter uma experiência boa, porque eu estava tão frustrada emocionalmente, psicologicamente, que eu não me dei a chance de viver as coisas boas, mas, eu teria sim tentado com outra família, porque, a Yasmin, que vocês já conhecem aqui, já tem vídeo dela, e aí gente, ela teve um rematch, eu vou dar spoiler no vídeo, ela teve um rematch, entrou em outra família, extensão, blá, 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 por mais que ela teve esse rematch, as três famílias que ela passou foram famílias boas, então, eu acho que, sabe, poderia ter tentado, mas como eu não tentei, estou no Brasil, eu tô feliz, sabe, eu tô muito, muito feliz, não fico mais amargurando por aquilo que eu não vivi, já tô aqui, vamos fazer a nossa história, a nossa vida aqui, ser melhor. Independente de tudo que eu falei nesse vídeo, eu não quero que você desista do seu sonho de ser au pair, eu acho meio forte falar, eu sonho ser au pair, eu poderia falar pra vocês que eu não quero que você desista do seu sonho de morar fora do Brasil, de aprender o inglês, de aprender uma nova cultura, existe sim pessoas que têm experiências boas, é sorte, é apenas isso que eu posso falar pra vocês, sorte, e não deixar se abalar, entendeu, como eu deixei, eu, Jéssica, deixei. E se você tiver uma boa LCC, por mais que a sua família seja ruim, a LCC vai te ajudar. Então, tente sim, faça o programa se você queira sim, se você tiver condição financeira, não, eu indicaria o programa de au pair, se você, gente, ó, bem claro, se você tiver condição financeira, não era o meu caso, se você tiver dinheiro pra bancar um intercâmbio de estúdio de seis meses na Europa ou nos Estados Unidos, não faça au pair. Se você fez, se você for rico, se você fez essa experiência, não, Jéssica, eu quero morar nos Estados Unidos, tá, eu quero morar, eu quero ficar por mais tempo, porque o au pair te deixa ficar dois anos, eu indico o programa de au pair. Agora, se você estiver na mesma situação que eu tinha na época, ou se eu soubesse tudo o que eu passei, o que eu teria feito, eu gastei uns sete mil como au pair, tá, o meu custo geral, eu teria esperado um ano, um ano e meio, guardado o meu dinheiro e ter feito um intercâmbio bem menor, tá, gente, intercâmbio de, sei lá, de um mês, um mês e meio, e teria voltado pra casa. Mas, como a gente só sabe, aquilo revivenciando, o custo-benefício do au pair é enorme, então, por isso que eu acho que sim, vale a pena, por mais que, com a cabeça quente, eu já falei que não vale a pena, que o programa era uma bosta e tal, a ideia do programa em geral é muito boa, porém, como tudo na vida, tem pessoas ruins que podem aparecer na sua trajetória, mas que você não pode deixar que isso te abale, você tem que ir sempre seguindo a parte boa, que é viver a sua história. Em termos gerais, a minha adaptação está sendo muito fácil, porque eu queria voltar pra casa, é, eu acho que, em relação à adaptação, tudo depende pra onde você vai voltar, porque se você fosse muito feliz no lugar que você morasse, mora, vai ser mais difícil, eu tenho uma família incrível, que eu não posso reclamar deles. Já estou com viagem marcada, sim, é, mas vai ser viagem de férias, dez dias, e vai ter vlog no canal, vocês vão ver tudo, e é isso, gente, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, é, já sabem, deixem seus comentários, deixem suas sugestões de vídeo, e, um beijo, e até mais!